Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames Quem fala com vocês é o Maxwell Galera Passando aqui rapidinho só pra deixar essa dica aí Importante pra você que tem um Playstation 4 Tem uma promoção sensacional rolando ali no PS4 Então você pode fazer isso diretamente pelo seu celular Pelo aplicativo da Playstation App Ou pelo seu próprio Playstation 4 aí É só você vir aqui na aba de PS Store Vai vir aqui na verdade na aba de Pesquisar, perdão Procurar um jogo e você vai procurar por EA Play Vai procurar por EA Play E você vai ver que tem uma promoção da EA Play Por apenas R$6,00 um mês Aqui pra mim vai parecer que ela tá mais cara Porque eu já adquiri essa promoção, tá? Mas pra vocês aí que não tem ainda a EA Play Ela vai estar ali desconto de um mês na EA Play Por apenas R$6,00 galera Sim, R$6,00 eu tenho aqui já pra vocês verem Que não tá aparecendo pra mim aqui Porque eu já tenho a assinatura aqui da EA Play Eu assinei hoje pela manhã E olha aqui, ó Entre para EA Play agora por apenas R$6,00 Ou seja, você tem até uma data certinha ali Até o período dessa promoção Mas vários jogos da EA Play você vai ter acesso aí Tranquilamente pra você jogar de boas Por apenas R$6,00 Ou seja, uma promoção sensacional para o PS4 aí Da EA Play por apenas R$6,00 um mês Então você vai ter um mês inteiro R$6,00 por R$6,00 aí da EA Play Caso você queira continuar com a EA Play É o R$19,90 o mês Tá? E você vindo aqui na EA Playlist Vocês vão ver que tem bastante jogos da hora aqui Como Red Legends, FIFA 22 para Play 5 e Playstation 4 Temos a NHL 2022 Lost in Handle Fórmula 1 2021 Baseball 3, né? Super Mega Baseball 3 Mass Effect Temos Maiden NFL 2022 Tanto pro Play 4 quanto pro Play 5 E Take 2 também Para o Playstation 4 ali funcionando certinho Temos pro Play 5 também UFC 4 Temos Star Wars de Fallen Order Battlefield 5 The Sims 4 Plants vs Zombies Star Wars Squad Drones All It Out Star Wars Battlefront 2 NHL 2021 Titanfall 2 Aten Apex Legends Battlefield 1 Battlefield 4 Burnout Paradise Dirt Rally 2.0 Fé Temos Grid Temos Dirt 5 para o Play 4 e para o Playstation 5, tá? Temos o Mass Effect Andromeda Temos Mirror Zed Catalyst NBA Live 2018 Temos NBA Live 19 Need for Speed Hot Pursuit Need for Speed Need for Speed Rivals Need for Speed Hit Need for Speed Payback P.Go 2 Plants vs Zombies Guardian Rearfare 1 e Guardian Rearfare 2 Project Cars Rocket Arena Sea of Solitude Temos Star Wars Battlefront UFC 3 1 Travel 1 Ravel 1 Ravel 1 Ravel 2 Galera Ou seja Por 6 reais Você tem essa quantidade gigantesca de jogos aqui Além disso Você também tem vários descontos em outros jogos aqui Testes antecipados desses jogos que estou rolando aqui na tela para vocês Entre outros Ou seja Tem muito conteúdo top Para você que tem um Playstation 4 aí Numa promoção sensacional da EA Play Por apenas 6 reais Tá bom? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Obrigado a todos e um ótimo domingo aí